Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no café pra todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, vai, vai, mulher, tá gostosão Hoje o Kuro tá comendo e ela faz a posição Prequisa na xareca, garota, na piroca do teu maridão Prequisa na xareca, garota, na piroca do teu maridão Ai, ai, xarequinha, ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xarequinha, ai, ai, é que tá bom Prequisa na xareca, garota, na piroca do teu maridão Prequisa na xareca, garota, na piroca do teu maridão Hoje ela tá revoltada, ela tá assustada no pique da frouse Vai na via com o bagulho, tá doidão Hoje ela tá se sentindo, ela vai Contraíro, a xareca, desce Contraíro, a xareca, desce Eu achava que o DJ Marcos Vinicius fosse foda Mas ele não é foda, ele é muito foda DJ BK, ele é brabo demais mesmo e não tem jeito Tá voltando pra foder, hein, BK Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no café fofo a todo instante Desenvolve, sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, vai, vai, mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição PLEQUIÇÃO NA XARECA GAROTA NA PIROCA DO TEU MARIDÃO PLEQUIÇÃO NA XARECA GAROTA NA PIROCA DO TEU MARIDÃO PLEQUIÇÃO NA XARECA GAROTA NA PIROCA DO TEU MARIDÃO Hoje ela tá revoltada, ela tá assustada no pique da frouse Lambda via comUAGULRIDA DOITAU Os ela tá se sentindo lá vai Contraíno A XARECA GAROTA scanning Contraíno A XARECA GAROTA Co傾伊go A XARECA GAROTA Contraíno A XARECA GAROTA Eu achava quadril yeah marco vai des ARAT Mas ele não é foda, ele é muito foda DJ BK, ele é brabo demais mesmo e não tem jeito Tá botando pra foder hein BK Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado